Desde o início dos tempos que o bem e o mal disputam a tapa sobre tudo o que acontece na Terra. Enquanto o bem se orgulha de ter criado o mundo, o mal se orgulha de ter criado os impostos. Enquanto o bem se vangloria de ter criado os homens, o mal o caráter de cada um. Qual será a opinião dessas duas forças sobre as desgraças mais comuns do dia a dia, como por exemplo, o casamento? O casamento é um sacramento, anjo. É sacrifício. Sacramento? Mas não deixa de ser um sacrifício também. Mas do bem. É sacrifício. Um deles até sangra, mas é o outro que sempre se dá mal. Mas a inveja é mesmo uma merda, rapaz. E não adianta nem dar descarga. Casamento é amor. Para com isso, rapaz. Casar é pior que morar no inferno. E olha que sobre isso eu tenho know-how, hein? O casamento nada mais é que o compartilhamento mútuo. É compartilhamento sim. Compartilhamento de bafo, compartilhamento de peito, compartilhamento de mau humor. Depois de um tempo, sexo uma vez por mês. Quem tá assistindo sabe que é assim. Mas existe amor no coração dessas pessoas. Principalmente por outras pessoas fora do casamento. Mas rapaz, é justamente por sua causa que essa instituição tá dando tão errado. Compadre, casamento é igual produto, Inês. Quem vê por fora até acha que funciona. Casamento nada mais é que um cativeiro com liberdade vigiada. O homem nunca sabe por que entrou nessa. E nunca sabe também como é que faz pra sair. Bem, eu acho que o casamento é um assunto um pouco polêmico pra essas duas forças. A gente pode tentar algo mais ameno como, sei lá, religião. Eu sou o alfa e o ômega. O único criador supremo. Jeová. Hum, que besteira rapaz. Eu tenho mais nome que mulher que trabalha em puteiro. Demônio, diabo, bestafera, ayangá, beuzebu e dozoá pro descendente. É rapaz, esse último aí é novo. É o que chamavam de preto velho, mas ultimamente até eu ando com medo de processo. Que não falta aqui embaixo é advogado. Se até o diabo tá com medo de processo, o que será de nós, pobres mortais? Aliás, sobre poderes terrenos, o que será que eles pensam sobre o poder legislativo? Quando tu diz pro Romário, você é o cara, eu chamei o Sarney e falei, agora prova pra todo mundo que ele tá errado. Aplausos Aplausos E aí